Boa noite, Sr. Presidente do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, Sr. Presidente do CDS-PP, Dr. Paulo Portas, candidatos, militantes, simpatizantes, apoiantes da coligação Portugal à Frente, boa noite. No próximo dia 4 de outubro, vamos ser chamados a escolher entre dois caminhos. Um é o caminho da realidade e da ponderação. O outro é o da ilusão e da deriva. Nós estamos aqui por causa da realidade, porque não precisamos de lentes de desfocagem para olhar as coisas concretas, porque preferimos olhar as coisas como elas são, em vez de as olharmos a fazer de conta que são outra coisa. E a realidade é que o país volta a ter esperança. Depois da emergência... A verdade é que o país volta a ter esperança. Depois da emergência, o país está preparado para uma nova fase de construção de oportunidades. É a realidade que nos mostra que estamos no caminho certo. A troika, que outros chamaram e que implicou a recessão, foi mandada embora mais cedo do que tantos pensavam que fosse possível. E afinal, fechou-se o programa de assistência financeira sem necessidade de um segundo resgate, nem de um programa cautelar. Quem diria e quem ouviu o que ouviu durante algum tempo. E afinal, a palavra espiral, espiral recessiva, espiral de desemprego, que prometia ficar no léxico político do cotidiano, não resistiu ao confronto com a realidade. Os valores do desemprego são hoje menores do que em 2011, antes da intervenção de resgate. E todos os principais indicadores mostram que a economia continua a crescer e que o país caminha paulatinamente, vagarosamente, sim, mas de forma segura, na direção certa. Fechou-se um ciclo. Sabemos como foi difícil e sabemos os sacrifícios que foram necessários para ultrapassar uma dramática fase de emergência. Mas a verdade é que os portugueses venceram, souberam vencer, os desafios que se lhe colocavam. E a verdade, a realidade, é que resgatámos a esperança. E é por isso que estamos aqui. Por causa de uma esperança que é ancorada em realidade. Porque hoje é claro que há um caminho que merece e deve continuar a ser percorrido. Um caminho exigente de correção de desigualdades, de mais ponderação do que promessas, de mais exigência e realismo do que aventura e deriva. É por isso que estamos aqui. Por causa da realidade. E, claro, como sempre, por causa do Algarve. Nós estamos aqui por causa do Algarve. Um Algarve que cremos orgulhoso da sua história e da sua identidade. Um Algarve que não é o Algarve de papel cenário a esconder desequilíbrios estruturais. Um Algarve que não precisa de ter dois L's no nome, como nos quiseram impingir. Um L, provavelmente, de lorpas, para vermos as oportunidades passarem-nos à frente, como passam os comboios. E outro L, provavelmente, de lamechas, para andarmos com queixinhas a lamentarmos-nos em permanência de não termos do país e dos governos do país a atenção que julgamos merecer. Nós não queremos ser um Algarve lorpa e lamechas. Um Algarve onde cada um anda a falar para o seu lado e onde não se articule, que não se trabalhe em rede, que não se motive em redor de estratégias afirmativas de desenvolvimento regional. Nós queremos ser o Algarve todo. Um Algarve por inteiro. Um Algarve que se afirma na justa medida do seu peso económico e da importância estratégica que tem no conjunto do país. Um Algarve que não precisa de favores, mas que não abdica do que é seu e do que lhe pertence. Sabemos os desafios que temos pela frente e a necessidade de continuar a lutar contra os desequilíbrios da região. Temos desequilíbrios estruturais que resultam desde logo de o turismo, que é e deverá continuar a ser o grande mobilizador do nosso decídio económico, não ser ainda acompanhado pelos restantes setores de atividade, não obstante começarem a ver-se sinais positivos em alguns desses setores. E desequilíbrios territoriais que resultam de quase três partes da população do Algarve viver em menos de uma quarta parte do território. E é também por isso que nós queremos ser o Algarve todo. O Algarve do litoral, do barrocal, o Algarve da serra. Porque só assim é possível aproveitar o conjunto dos nossos recursos endógenos e mobilizar verdadeiramente todos os algarvios, os que aqui nasceram, os que aqui escolheram viver enquanto atores do processo de desenvolvimento da região. Um Algarve, portanto, do sol e da praia. Mas não só. Também o Algarve do mar, do comércio e do artesanato, do figo e da batata doce, da alfarroba e do obricoque, do lingueirão e do medronho, da indústria transformadora, da tecnologia, do conhecimento, da inovação. Um Algarve que reconhece a importância da singularidade dos seus elementos patrimoniais e paisagísticos. O Algarve da Soteia e da Platibanda. Um Algarve que é Portugal, mas que se orgulha da sua história e da sua identidade e que sabe que só assim, compreendendo o conjunto do seu território, envolvendo o conjunto de algarvios, poderá ter mais coesão social e qualidade de vida, mais competitividade, mais e melhor emprego e oportunidades de negócio, menos desigualdades, mais autoestima. O tempo é de nos sentirmos convocados para corporizar a esperança. Viva Portugal! Viva o Algarve!